Olá, dando prosseguimento, agora vamos começar a falar dos principais tipos de referências e dar alguns exemplos. Nesse vídeo, vamos falar de monografias. Monografia é tudo aquilo que não é seriado, que é único. O exemplo principal é livro, porém os formatos que vamos mostrar aqui nesse vídeo também podem ser utilizados para outros tipos de monografia. Então, são considerados como monografia, livros, manuais, apostilas, folders e similares, e também enciclopédias. Teses e dissertações também são monografias, porém nós vamos tratar das teses e dissertações em um vídeo à parte. Transcrever os dados da folha de rosto. Para você extrair os dados, principalmente dos livros, é recomendado pela norma da BNT 6023, você retirar os dados que estão na folha de rosto. Veja como encontrar a folha de rosto. Após a capa, nós temos uma folha que é chamada falsa folha de rosto, tanto que ela costuma ter somente o dado do título. Não é esta a folha que você vai utilizar para extrair os dados, é a próxima, que é a folha de rosto. Veja que ela tem dados como autor, o título, a editora, o local e o ano. Existem alguns livros que não estão tão certinho quanto esse. Você olha na folha de rosto e tem apenas alguns dados, porém se você virar no verso da folha de rosto, terá mais detalhes. Então consulte sempre os dados que estão na folha de rosto. E se necessário, dê uma olhadinha no verso da folha de rosto. Lembra que no vídeo anterior, nós falamos que toda referência tem os elementos essenciais, que são obrigatórios e é o mínimo que você deve utilizar para identificar um material. No caso de livros e outras monografias, os elementos essenciais são os seguintes. Os autores, o título, a edição, o local, a editora e a data de publicação, que significam o ano. Vamos ver um exemplo. Este aqui é um livro que tem o autor com o sobrenome Areias. O título é o que é capoeira. Este livro é a segunda edição. Então nós colocamos nesse formato. A gente não usa aqueles formatos que têm aquele símbolo, que é mais usado de acordo com a BNT, é porque aquele símbolo é utilizado em formatos do exterior. Então é assim. O nosso é o ponto do lado. Convém também acrescentar que, se a referência de um livro é em inglês, nós temos que usar o formato em inglês para as edições. Ainda sobre a edição, quando é o livro é a primeira edição, não é necessário colocar. Nós colocamos somente a partir da segunda edição. Logo após a edição, nós vamos falar da questão da impressão. Então vem o local, que é a cidade, dois pontos, a editora, vírgula, o ano. Este é um formato básico para livro. No segundo exemplo, também segue a mesma coisa. Temos um autor escrito etial. Lembrando que etial é usado somente a partir do quarto autor. Até três autores, nós temos que colocar os três nomes, separados por ponto e vírgula. Então é facultativo, importante frisar isso, não é obrigatório. Você pode utilizar o etial a partir de uma obra que tenha quatro autores. Até três, tem que colocar todos. Segundo do título, a cidade da publicação, dois pontos, a editora e o ano. Agora vamos ver os casos de elementos complementares. Existem N elementos complementares, porém aqui vamos falar dos mais frequentes, que é o tradutor e outras responsabilidades. Como ilustrador, por exemplo, pode ter. A quantidade total de páginas, é um detalhe interessante para conversarmos sobre isso. A série ou a coleção, como também pode ser chamada. E tipo de material ou observações que você julgue necessária por na sua referência. Lembrando que elemento complementar, em alguns casos, é muito isso. Vai do que você acha realmente importante colocar na sua referência. Vamos ver agora um exemplo. Esta referência do livro Ensaios de Filosofia Política tem alguns elementos complementares. O primeiro que podemos ver aí é a tradução. Essas outras responsabilidades que uma obra tenha como tradução, ilustração e outros tipos, ela vem logo após o título, e assim, em formato direto. Não como o autor que a gente coloca o sobrenome, vírgula ou prenome. Então, nesse caso, está aí, tradução de Fulvia Moreto. Seguindo, nós temos agora um conjunto de elementos essenciais, que é o local de publicação, editor e o ano. E agora temos aqui um outro elemento complementar, que é o número total de páginas. Esse número total de páginas é interessante a gente comentar, porque assim, na sua lista de referências, se você colocou o número total de páginas de um livro, convém que você coloque essa informação em todos os demais livros que estão na sua lista de referência. Então, é uma coisa para se pensar se você vai colocar ou não. E aqui, como o último elemento complementar que temos nesta referência, é a coleção. Então, sempre que você tiver um livro que faz parte de uma série ou de uma coleção, você coloca neste formato, entre parênteses, o nome da coleção ou da série, vírgula, o número do volume. E isso dentro de parênteses. Vamos ver agora mais um exemplo. Este daqui é um que tem perguntado bastante, por isso eu fiz questão de colocar. É um e-book, então, ao final da referência, você pode colocar isso como uma nota. Mais um exemplo. Aqui eu coloquei um exemplo que não é necessariamente um livro. Como eu disse que este formato pode ser utilizado para outros tipos de monografia. Como, por exemplo, isso aqui é um guia que nós fizemos e distribuímos um curso aqui da biblioteca. Então, como autor, nós temos que colocar a Universidade Estadual Paulista, a biblioteca que é subordinada, a universidade. O título desse material são as guias da BNT. E como subtítulo, ela tem referências, citações e trabalhos acadêmicos. Lembrando que nós conversamos lá no vídeo anterior, que o subtítulo não vem com destaque e com as letras todas minúsculas. Aí, como não é um livro, então, nós colocamos essa nota, que se trata de um folder. Ok? Poderia ser também um panfleto ou uma apostila. O formato que for o que você está referenciando. Agora, vamos falar de quando este livro ou a monografia está online. Isso é importante a gente comentar, por quê? Em livros online, tornam-se elementos essenciais o endereço eletrônico e data de acesso. Então, a partir do momento que você consultou o livro ou a monografia online, você tem que pôr o endereço eletrônico e a data de acesso. No próximo slidezinho, eu vou ter um exemplo. Então, veja, este livro, que tem aí, coloquei todos os autores, não usei o etial, alfabetização mediática e informacional, tal, todos os detalhes. Tem aí o local que é Brasília, foi impresso pela UFTM e pela Unesco. 2013, agora vem a notinha. Aqui, gente, ela está em outra linha por conta do alinhamento, mas lembrando que não se dá Enter dentro de uma referência, ok? Só de uma referência para outra. Se o espaço fosse suficiente, o disponível poderia estar lá. Então, na sequência, vem disponível em, tem que ser essa expressão, disponível em, dois pontos, o endereço certinho. Ó, eu vou colocar um print aqui, para vocês verem, este é o mesmo endereço da onde eu consigo baixar o livro. Então, esse é um detalhe importante. A URL tem que ser a URL certinha do material, ok? Não coloque, assim, por exemplo, só o site onde você baixou, tem que ser o endereço da onde se baixa o material. Então, disponível em, a URL, ponto final, a expressão, acesso em, e a data no formato que nós já comentamos no vídeo anterior. Bom, por este vídeo é isso. E no próximo, nós vamos falar de capítulo de livro e também capítulos de outro tipo de monografias. Certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigada.